Olá, eu sou a professora Larissa Bombardi, do Departamento de Geografia da USP, atualmente na Universidade Livre de Bruxelas, e sou membro da organização internacional que se chama Justice Passside, que atende e acompanha casos envolvendo agrotóxicos e justiça por todo o planeta. Bem, hoje a gente vai falar de um tema que é fundamental para todos nós, nós brasileiros, mas não só nós brasileiros, para a sociedade mundial, que é o fato de que o Supremo Tribunal Federal no Brasil está em vias de julgar uma ADIM. O que é isso? É uma ação direta de inconstitucionalidade que visa eliminar uma lei que proíbe a pulverização aérea no Estado do Ceará. Então vamos falar isso de outro jeito para que fique bem claro. Há uma lei no Ceará, uma lei única, uma lei que é uma referência para o Brasil todo e para os outros países da América Latina, que proíbe a pulverização aérea de agrotóxicos no Estado do Ceará. E é importante a gente saber que a pulverização aérea é uma prática proibida na União Europeia desde 2009, porque ela é a principal causa de contaminação ambiental para agrotóxicos, por isso ela é proibida há tanto tempo na União Europeia. E hoje a gente vai conversar sobre isso com o deputado estadual Renato Roseno, do Ceará, que é o autor dessa lei, que se chama Lei Zé Maria do Tomé. Renato, obrigada por estar aqui com a gente nesse programa. Eu acho que você poderia começar falando sobre o nome da lei, porque a lei se chama Zé Maria do Tomé e conta pra gente também a importância da lei. Obrigado, professora. Obrigado. Bem, e em primeiro lugar, professora Larissa, eu quero externar aqui o meu agradecimento pela possibilidade da gente estar aqui dialogando. A minha gratidão a você e a toda comunidade de pesquisadores e pesquisadoras no Brasil, que foram fundamentais pra essa lei e pra compreensão da urgência do tema dos agrotóxicos no Brasil. Ao mesmo tempo, Larissa, eu quero externar minha solidariedade a você. Você foi e é ainda uma das tantas vítimas do processo violento que o agronegócio acaba perpetrando no Brasil contra aqueles que são seus críticos. José Maria do Tomé pagou com a própria vida. José Maria do Tomé, ele era uma liderança camponesa e ambientalista da Chapada do Apodi, que é o território com o solo mais fértil do Ceará, onde se plantam em especial frutos para exportação. O agronegócio desenvolveu ali fruticultura para exportação e chegou com seu pacote tecnológico. Que pacote é esse? Monocultura, grandes extensões de terra, portanto desapropriação, expropriação de camponeses, farta utilização de água, inclusive com infraestrutura pública e, sobretudo, larga utilização de agrotóxicos, de venenos que eram pulverizados com aviões. O José Maria, da comunidade do Tomé, daí vem seu nome, José Maria do Tomé, de Limoeiro do Norte, ele começou ainda, no final da primeira década dos anos 2000, a fazer uma grande luta contra a chuva de veneno. A professora Larissa, a professora Raquel Rigoto, vários pesquisadores no Brasil inteiro, a Brasco, o Núcleo Tramas da Medicina da UFC, o Atlas de Agrotóxicos, que a professora Larissa, todos eles já atestaram o grande mal que a pulverização aérea trouxe, em especial nestas áreas, as comunidades. Poderia aqui citar, Larissa, a ampliação do câncer infantil, a ampliação dos abortos espontâneos, má formação fetal, todos os problemas que você e vários pesquisadores tantas vezes nos alertaram. O José Maria, ele começou uma luta, essa luta resultou numa lei municipal, que essa lei municipal, ela proibia a chuva de veneno, a pulverização aérea. Isso em 2009. Em 2010, ele foi assassinado. Ele foi assassinado no dia 21 de abril de 2010, com 19 tiros, até hoje. Aquele que foi pronunciado pelo Ministério Público, denunciado e depois pronunciado como o mandante, é um grande latifundiário da região e os executores, nem este, o mandante, nem os executores foram até hoje punidos. Desde então, de 2010 em diante, formou-se um movimento chamado M21, que é um movimento de movimentos sociais camponeses, mas sobretudo de pesquisadores e pesquisadoras que colocam luz no tema da pulverização aérea. Em 2015, eu tomei posse no meu primeiro mandato de deputado estadual e logo na primeira quinzena, nos primeiros 15 dias do meu mandato, eu dei entrada num projeto de lei vedando a pulverização aérea. Foram quatro anos, inclusive você mesma esteve conosco, conversou com vários deputados, eu quero aqui lhe agradecer. Foram quatro anos em que nós tivemos que vencer as mentiras do agronegócio, a pressão do agronegócio, a mistificação do agronegócio. Primeiro que eles mentiam quando diziam que tinha segurança, eles mentiam quando diziam que o fim da pulverização aérea iria acabar com as culturas, isso não é verdadeiro. E ao final de 2018, a lei foi aprovada por unanimidade. Então, percorreu várias comissões, comissão de Constituição e Justiça, de Meio Ambiente, de Agropecuária, de Indústria, Comércio e Serviço, de Administração e Serviço Público, ou seja, foi uma lei debatida, audiência pública, o agronegócio jogou pesado. Em 2018, nós conseguimos uma vitória que foi celebrada, você falou isso, internacionalmente, a América Latina viu com muita generosidade e esperança a nossa lei. Começou uma outra batalha, que foi uma batalha para sancionar a lei do agronegócio, pressionou muito o governador, mas eu quero dizer assim, o papel fundamental das redes de pesquisadores na América Latina, 22 redes escreveram ao governador Camilo que sancionou a lei. Lá sequência, Larissa, vem três ações judiciais no Estado do Ceará, um mandado de segurança, uma ação cível e uma ação direta de inconstitucionalidade estadual. O agronegócio perdeu as três. Qual era o argumento deles? Que a gente não podia legislar sobre pulverização aérea. E, em 2019 ainda, eles fizeram uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo. Essa ação foi distribuída para a ministra Carmen Lúcia e, na sexta-feira passada, nós soubemos que ela iria ser julgada no plenário virtual. Eu me encontro agora em Brasília, estou periglinando nos gabinetes do STF para tentar conversar com os assessores e ministros, no sentido de que esta lei precisa permanecer como uma vitória da saúde pública e do meio ambiente. As mentiras do agronegócio se confirmaram mentiras porque não houve queda da produção no Estado do Ceará. Ao contrário, os anos de 19, 20, 21 foram os anos em que o agronegócio mais produziu, inclusive, fruta. Então, aquele pânico de que iria demitir milhares de pessoas, aquilo não era verdadeiro. A gente já sabia disso, mas isso se confirmou com os dois primeiros anos da lei. A ministra Carmen Lúcia já exarou o seu voto, favorável à nossa lei, portanto, dizendo que a nossa lei é constitucional, portanto, negando a ADIM do agronegócio. A ADIM está sendo movida pela Confederação Nacional da Agricultura e pela Federação dos Produtores de Soja. Por que eles estão fazendo isso? Porque eles não querem que outros estados sigam o bom exemplo do Ceará. Mas nós estamos aqui para dizer que é fundamental manter a Lei Zé Maria do Tomé em nome da saúde, dos direitos humanos e do meio ambiente. Ótimo. Obrigada, Renato. Deixa eu esclarecer uma coisa muito importante para quem está assistindo. A gente falar por que essa lei é tão fundamental, por que isso é uma conquista, por que isso é um exemplo para a sociedade brasileira e para os outros países da América Latina que lidam cotidianamente com a pulverização aérea? Eu queria contar para o nosso público que a primeira vez que eu tive contato com o trabalho de uma das pesquisadoras dessa rede, né, que você mencionou, Trama, que foi a dissertação de mestrado da médica Ada Pontes, e eu queria contar o seguinte para as pessoas, quando eu li o tema da tese dela, o tema da dissertação, era sobre puberdade precoce em crianças. Então eu imaginei que eram meninas jovens, jovenzinhas, pré-adolescentes, menstruando antes do momento adequado. E eu me surpreendi, toda vez em que eu vou dar uma palestra, eu menciono isso porque eu me surpreendi internamente. Foi um choque quando eu soube que nessa região, justamente onde foi assassinado José Maria do Tomé, puberdade precoce, não se tratava de meninas menstruando antes da hora, se tratavam de bebês, meninas com dois aninhos, com mamas e pelos pubianos. Isso é um choque. Então, não há, como argumentar em favor disso? Não há interesse que justifique uma situação que é uma tragédia cotidiana na vida das pessoas. Então, o que eu quero alertar? Para o risco de puberdade precoce, por exemplo, que está mais do que evidenciado no trabalho da ADA e outros trabalhos, e outras formas de atentado à infância. Vou dar um outro exemplo. Quando a gente mapeou as malformações fetais no estado de São Paulo e fez uma sobreposição com o mapeamento de uso de agrotóxicos, os municípios em que mais tem malformação fetal, e a gente sabe que 70% das casas de malformação fetal são por fatores ambientais. Então, os municípios em que mais havia proporção de crianças nascendo com malformação eram justamente aqueles em que mais havia uso intensivo de agrotóxicos e pulverização aérea. Então, por isso, essa é uma prática proibida, banida na Europa desde 2009, a não ser em casos extremos, com autorização específica. Então, Renata, eu queria te parabenizar, dizer que para mim foi um enorme prazer e uma honra estar no momento em que essa lei foi aprovada. Isso é um exemplo, e não é um exemplo para o Brasil, é um exemplo para a América Latina e para o mundo, porque a gente tem que caminhar no sentido de uma regulação internacional. A gente não pode ir na contramão da história. Moderno é vida, moderno é direito à vida, não por acaso a União Europeia acaba de aprovar o Green Deal e o Farm to Pork, que são dois caminhos de legislação para superar a utilização dos agroquímicos. É uma tendência mundial, a gente não pode dar um tiro no pé. Então, eu como membro, inclusive, dessa entidade que se chama Just the Past Sides, queria dizer que isso tem uma importância enorme, que o mundo está olhando para isso, não é uma coisa... Essa conquista no Ceará é uma conquista que nos traz elementos positivos em diversas esferas. Então, eu queria te parabenizar e dizer que o Supremo tem que se posicionar em favor da infância, em favor da vida e em favor do meio ambiente. Então, não tem como votar a inconstitucionalidade dessa lei. Isso não é ético, isso não é admissível. Se a gente olha para a infância, para a saúde e para o meio ambiente, não tem como ver inconstitucionalidade. Não há inconstitucionalidade. Essa é uma lei em favor da vida. É algo que vai no caminho da nossa Constituição. Ao contrário, a nossa Constituição, a alcunha da nossa Constituição é a Constituição cidadã. Ela preza a vida, a vida em primeiro lugar. Então, não há o que justifique. Então, eu queria te parabenizar. Nesses anos todos de conquista e de luta, essa lei é um presente para a sociedade brasileira e para a humanidade de forma ampliada. Vai ficar nos anais da história. Renato, parabéns. Queria te dar os parabéns e perguntar para você como nós, como as pessoas, como os cidadãos podem ajudar a que o Supremo olhe com cuidado para isso e não vote a inconstitucionalidade. Ao contrário, como o Supremo todo, assim como a ministra Carmen Lúcia fez, como a gente pode agir enquanto cidadãos? O que a gente pode fazer? Perfeito. Bom, Larissa, essa lei é nossa. Ela é fruto de uma articulação entre pesquisa rigorosa e profunda e, sobretudo, cidadã e movimentos sociais. O que nos come foi, sobretudo, animar e articular esse processo? Você, professora Raquel, professora Ada, professor Pignati, tiveram várias vezes, inclusive, conversando com os parlamentares. Eu diria a quem está nos vendo, grave vídeos. Pediria também, Larissa, a você. Grave vídeos. Envie aos ministros do Supremo. Coloque nas redes sociais. Marque todos os ministros do Supremo. Todos vão votar. Então, é muito importante marcar os ministros. Os ministros têm as suas assessorias que leem as manifestações. E as entidades, que as entidades façam documentos técnicos. O voto da ministra Carmen, ela cita várias pesquisas. Ela cita o Atlas, ela cita as pesquisas do Clotramas, cita o documento técnico da Fiocruz. Então, veja, veja a importância da universidade, a importância da pesquisa, né? Elas estão sendo citadas num voto da ministra relatora na Corte Suprema brasileira. Então, é muito importante fazer essas três coisas, né? Fazer vídeos e comunicações que possam ser enviados diretamente aos e-mails dos ministros, que possam ser postados nas redes sociais e em que os ministros possam ser marcados também, para que eles visualizem estas manifestações. E que as organizações de pesquisa, né? Elas, sobretudo, elas se dirijam aos ministros para que nós possamos, de fato, não perder uma das maiores conquistas. Você lembra muito bem. Eu estava há muito pouco tempo atrás, agora, né? Coisa de duas semanas, num seminário por via online, no México, tratando com México, Chile, Espanha, Brasil, tratando exatamente da pulverização aérea, em que o exemplo do estado do Ceará era demonstrado para todos esses países como exemplo a ser seguido. Então, nós não podemos perder o pouco que a gente tem. Eu sei que a gente está vivendo aí uma boiada de destruição ambiental, né? De flexibilização, de o pacote do veneno, a liberação dos agrotóxicos, né? E isso, a gente não pode perder o pouco que a gente tem em matéria de regulação. E o estado do Ceará tem dois anos em que se comprovam que não houve queda da produção com o fim da pulverização aérea, que era o principal argumento que o agronegócio tinha utilizado. Renato, muito, muito obrigada. Deputado Renato Roseno, muito obrigada pela participação. Parabéns pela caminhada, parabéns pela conquista, que seja a primeira de muitas, que a gente possa seguir nessa direção alviçareira, positiva, transformadora, e que vai ajudar a gente a combater as grandes mazelas nesse momento, né? De COP26, a gente sabe que esse é o caminho certo a ser seguido. Obrigada por estar aqui hoje. Eu acho que você lembrou muito bem. Não é possível que durante a COP, o Brasil dê um retrocesso tão grande em matéria de proteção ambiental. Eu espero que o martírio de Zé Maria do Tomé não tenha sido em vão. A lei que leva o seu nome, e aqui eu lembro a Márcia, que perdeu o pai, filha de Zé Maria, que perdeu o pai assassinado, que ela foi contaminada, e lembro da filha da Márcia, que teve puberdade precoce também. Veja, são gerações de trabalhadores camponeses que estão sendo atingidos por esse método, por esse pacote tecnológico. Em nome deles e em nome das futuras gerações, a gente não pode retroceder. Chuva de veneno nunca mais. Isso. Obrigada, Renato. Muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço. Obrigada a vocês que estão nos assistindo, e nós nos vemos no nosso próximo programa. Obrigada. Obrigada. Obrigada.